E parece que o brasileiro está passeando e viajando mais na última década. A situação financeira está um pouquinho mais confortável. Esses dados recentes mostram que o número de passageiros em voos internacionais aumentou 17% nos últimos seis anos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o número de passageiros em voos internacionais aumentou 17% em seis anos. Em 2011, foram vendidas cerca de 850 mil passagens para fora do país. Já em 2016, foram mais de um milhão de bilhetes comercializados. Em relação aos destinos, a América do Sul foi o principal continente escolhido pelos passageiros no ano passado, com 35,8% da demanda total. Em segundo lugar, ficou a Europa, com 29,4%. E em terceiro, a América do Norte, com 24,2%. Para o continente sul-americano, quase 60% das passagens aéreas foram vendidas abaixo de US$ 300 em 2016, ante 34% em 2011. Para localidades norte-americanas, 53,6% dos bilhetes tiveram valores inferiores a US$ 600 no ano passado. E no caso da Europa, mais da metade foi vendida abaixo de US$ 750. Essas e outras notícias você acompanha no portal tvmaisabc.com.br.